Desculpe, Rufi. Eu não posso te ajudar. O que você está dizendo? Diga o que você está dizendo! Não, não. Eu não sei o que você está dizendo. Eu... eu não me enganei! 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 Se você não tem que viver com você, eu não tinha que viver. Não tem ninguém que quiser. Não é difícil. Como eu não tenho que ser feliz antes, eu não tenho que ir para mim. É isso, não é isso? Não tem que ir para mim! Não tem que ir para mim. Eu não tenho que ir para mim. O que é isso? Não era como um homem que não era. Eu queria que eu venha aqui. Eu queria que eu fosse a resposta. Rufi, eu vou dizer o que eu vou dizer agora para todos. Os pais, todos! E aí, Rufi... Eu vou dizer isso até hoje. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Obrigado! Ers!!! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti